Música de introdução Salve galera Flash Ice na área Agora eu mudei de level Estou mais velho Até pensei em fazer a abertura no dia do meu aniversário Porque eu acabei saindo e Me enrolando um pouco Também tentei ver se conseguia fazer ao vivo Não consegui Olha, eu vi um campeão novo de treino em telas Esses aqui eu não giro, eu só abro Deixa eu dar uma olhada e ver se tem alguma coisa nova Música de fundo Música de fundo Música de fundo E a duas vezes E pelo menos tem bastante que entrou no nível máximo Depois a gente vai ganhar um fragmentinho extra Vamos começar por onde? Eu achava que eu ganhei dois desses aqui, só que olha o quanto de load pool tem aqui Aí você pega e aperta, tipo, vai passar um molde, vai parar do lado Olha, como eu falei, do lado A gente acha que vai vir Vamos abrir esses dois aqui comigo E deixa eu ver os campeões que me interessam aqui Thor Se fosse um Thor de cinco estrelas Ou coisa também Campeão do universo Não tá avisando que tá chovendo aqui Viu um Thorzinho de quatro, mas não vi um Thorzinho de cinco estrelas Nossa, não, não, volta E eu tenho gema despertar cósmica Se eu pegar o Thor eu desperto ele Porque a gente duplicar ele, né? Acho que ele é bem raro, né? E só esses cristais especiais que acabam vindo dele. Vamos lá, cabana. Nos deu um Thor, cabana. Eita, vira infinito. Olha, campeão novo. Eu queria ele também. Uhul! Aqui, essas chances de vir um Thor aqui era bem... Como ele abriu o destacado, eu só tenho um destacado aqui. E dois de seis. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver os campeões que tem. Que ainda não tá no jogo. É o Toshimano, acho que não tá. É, tem muito não. Olha, Doutor Estranho. Top? Sim. Não tinha, né? Como vocês podem ver. Difícil pegar ele. E agora aqui eu tenho... Caraca! Faltou mil pra abrir mais um. Não tem nada pra abrir isso aqui pra ver se a gente pega. Ah, é verdade, eu tinha... É mais fácil fazer isso aqui. Isso aqui vai dar muito de três estrelas. Se eu não quiser. Vamos ver esses aqui, o que é que já deve dar mesmo? Ah, deu dois mil, ó, beleza, agora a gente tem, vamos comprar, quatorze, dezoito, dezoito, hein, dezoito heróis, que podem vir, dezoito cristais, vamos lá, boa sorte para gente, bora, o veneno eu queria, os par de arão que eu queria aqui, seria muito, nossa, eu tô vendo bastante cósmico, hein, sim, a abertura tá legal, é místico, eu falei de especial especiais, nossa, despertei meu âmbito de gelo, valeu, acabou, fez um de aniversário, já tá pago, primeiro, né, cabrão, primeiro, no primeiro não, porque o outro eu também queria e você também, ah, no amor também seria muito interessante, uh, do lado, mas peguei o campeão do universo, que eu também não tinha, top, que herói que foi nerfado ali também eu gosto, é, né, podia ser o headhook, né, fazer ser o que, né, e duplicar o meu headhook, é só campeão novo, vamos lá, 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 também não tinha isso aqui também me faz uma falta pra alguns eventos ah o Egon também eu quero muito Egon juntei uma das razões pra pegar o Egon eu não vi se ele passou aqui o Venom também eu gosto o Pantheirinha já tá duplicado se fosse o Thor seria melhor porque o Thor não tá duplicado queremos o Egon cadê o Egon? não tô vendo o Egon aqui nessa essa brincadeira nossa já duplicamos o Patriota Egon Egon Caban Egon ela duplicada não estava duplicada era o Egon era o Egon os motivos de juntar bastante cristais eu posso pegar o Egon eu não estou vendo ele nesse círculo não ia precisar o duplicado vamos ver agora não 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 duplicou agora então é bom muito bom tem metade dos cristais eu estou vendo o campeão novo eu estou vendo muito campeão novo nesse começo de rotação não 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 cabana cabana eu acho que ainda está duplicada eu acho que está deixa eu ver ah não duplicou então estava lindo achei que não estava O Vendor também, cara. O Vendor eu ia gostar. Redhook também. Redhook lança duplicado. Não, o homem de gelo. Do lado do Vendor. O Vendor queria o Vendor, cabrão. Se eu não entender, quando o Vendor não pode ser o Veneno. Último set. Acanjo também, cabacá. Acanjo também fica muito bom. Ossos cruzados do Lantinho. Campeão novo. Cadê o Egon nessa rotação aqui, cara? Tem dinheiro a mais, não pode ser? Durmamos, durmamos. Estava dentro do carro. Durmamos, já estava. Acho que vai para 40. Isso. Não, não estava duplicado. Não, não estava duplicado. Também não estava. Eu não vi o Egon ainda. No começo eu não prestei muita função, mas eu não vi o Egon ainda. Eu acho que é novo. Eu comprei um novo. É verdade. Tem que clicar e ver se aparece esse Egon aí, cara. Não aparece o Egon. Não tem direito no Ninho. Já estava duplicado. E vai para... Sei lá. Mas vai ficar mais fortinho. É, 55 O Eigo não viu Eigo Esse Eigo não está aparecendo aqui Nessa lista O Eigo não quer me dar um Eigo De 5 estrelas E aqui me dá um Rino Um Rino Não, cabra Clicão Último Tempestade Campeão novo também Pegamos bastante campeão novo Menino Eigo 7 campeões novos E o Patriota Que já veio duplicado 3 mil Agora vamos para a abertura de Os heróis de 6 estrelas Se for duplicar algum Seria boa dominó Ou se não Ou um vácuo Aqui eu vi o Eigo Aqui eu vi o Eigo Não, cabra Não era para duplicar esse, cara Ah, Fih Ai, rapaz Até achei que tinha uma vespinha Nossa, ele deixou sem opção, né Ou dormamos Ou dormamos Ou dormamos Ah, temos esses cristais Aqui para abrir também Esqueci deles Cadê eles? Eu tomei tanto fácil que eu queria pegar um Eigo E eu vi o Eigo E eu vi o Eigo E eu vi o Eigo Tudo usando o Eigo, né Mas a cabana me deu o Eigo Tem esse daqui também E a gente já estava formando outro cristal de 6 estrelas Daqui a pouco a gente abre mais um Não sei se eu pego Não sei se eu pego Não sei se eu tenho um místico Quarta prova subir, mas tudo bem Não sei se eu pego Não sei se eu pego